Nós estamos diante de um problema de saúde pública, a gravidez na adolescência não é um assunto moral, não é um assunto de comportamento tão somente, é um assunto de saúde pública, é grave. A gente precisa, nesse ponto, a gente precisa estar junto. Isso não nasceu no insight, numa loucura de uma ministra fundamentalista, radical, moralista, não. Um ano conversando. Um ano conversando porque a gente precisava e a gente precisa mudar os números que estão postos. E nós buscamos inúmeras propostas. Nós conversamos com todo mundo. Nós conversamos com especialistas, conversamos com pais, conversamos com adolescentes. Esse assunto tem que nos unir. E eu acho que está todo mundo concordando com isso. A gente precisava fazer alguma coisa. Quando a gente fala de gravidez de adolescente, todo mundo está pensando na menina de 15 anos. Eu quero falar da menina de 11 anos. Eu quero falar do menino de 10 anos. Eu quero dizer para vocês que eu não estou trabalhando com a idade de 15, 17. Está no meu ministério a Secretaria da Criança. Hoje nós lemos uma matéria de uma menininha de 11 anos que teve um bebê e que ela já estava morando com o namorado há um ano e meio. Ou, espera aí, tem alguma coisa acontecendo aqui no Brasil que a gente vai ter que ir juntos. Papai, mamãe, família, vovô, vovó, padrinho, todo mundo. A gente vai ter que conversar sobre isso. O Congresso Nacional disse agora, no ano passado, que é proibido casar com os 16 anos no Brasil. Nós temos uma lei impondo, uma regra, uma conduta que é proibida. Aí a gente tem um código penal dizendo que sexo com menor de 14 anos é estupro. Aí a menina só quer dizer o seguinte, não faça agora. A gente não pode?